Música Você hoje tem aqui um garrafo, esse belíssimo apartamento de frente pro mar, de mono, Ferrari na garagem Avião, mangá, você em algum momento na sua trajetória pensou em chegar tão longe? Não, nunca imaginei E você consegue conviver bem com isso? Eu acho que você tem que sempre lembrar de onde você veio Eu acho que você tem que sempre pensar nos momentos difíceis No momento onde você não tinha dinheiro pra correr No momento onde você não tinha dinheiro pra fazer a corrida seguinte Porque se você não ganhasse, você não ia poder fazer a outra corrida No momento onde minha família teve problema financeiro Onde eu tive que ficar um ano fora sem correr porque não tinha possibilidades No momento onde você conseguiu um resultado totalmente negativo e depois conseguiu dar a volta por cima Eu acho que é lembrando de onde você veio, do passado, dos momentos difíceis que você consegue manter o nível E como é que você convive com o assédio? Vamos separar, por exemplo, no Brasil Ah, é tranquilo Sempre tem, me reconhecem onde eu vou Mas é muito bacana É uma sede onde te dá energia Muitas vezes quando eu fui pro Brasil, passei uma semana lá Talvez até tive uma corrida negativa Voltei e ganhei a corrida Eu acho que a energia do Brasil, do povo brasileiro Mesmo do assédio é muito legal Rafa, e as perigosas do pedaço? Ah, perigete sempre tem, né? Mas eu confio nele Na Itália, o assédio é diferente É melhor? É pior? Na Itália, eu acho que é até maior Não o assédio, assim, mas eu acho que as pessoas são mais atiradas O fanatismo O fanatismo pela Ferrari é um negócio fora do comum As pessoas querem encostar, querem ver se é você mesmo O piloto da Ferrari, querem beijar, querem abraçar Até senhores, abraço, querem te dar um beijo Você nunca viu o cara na vida, o cara quer vir te dar um beijo Mas é o fanatismo pela Ferrari Felipe, quando você era menino Corria nas categorias de baixo Você se imaginava chegando na Favão? Não, eu, quando eu comecei a correr de kart O meu pai corria Corria até num campeonato chamado Marcas e Pilotos E eu, até no começo eu falava Eu quero ser piloto de carro de corrida de Marcas e Pilotos Aí, lógico, depois a Fórmula 1 foi aparecendo Eu fui crescendo E começou a virar o sonho de ser piloto de Fórmula 1 Você era daqueles que ficavam acordados de madrugada Pra ver a corrida do Japão, pra ver todas as coisas de Fórmula 1? Até uns 10, não muito Mas aí com o Senna, eu ficava acordado bastante Ficava acordado de madrugada, não Mas eu acordava cedo pra ver as corridas E ficava brincando com os carrinhos no chão, quando era pequenininho O dia inteiro Fazia pista, pegava uma caixa de lápis Com os lápis eu construía um circuito E corria com, tinha mais de 200 carrinhos Você era bom aluno? Mais ou menos Você foi pra faculdade? Fui Fui De que? De marketing Ah, bom Aí passa Aí combina né Rafael? Antes de 6 meses Comunicativo Comunicando Coisa Eu fui para a Europa Correr era minha vida Correr era minha vida O resto era muito menos importante Falta em faculdade Falta em faculdade É muito sério né Você fez faculdade? Eu fiz De que? Economia Economia Ah, por isso que você segura Não gasta Não deixa ele comprar o barco E ela tem Eu sei Essa semana Foi a grande polêmica da Fórmula 1 A Ferrari Oficialmente junto com outras equipes grandes Se posicionando contra Eu diria As loucuras Da Fiat E do Max E a Ferrari dizendo Se não mudar Nós estamos fora da Fórmula 1 E o prazo é 29 agora Você tem uma posição sua oficial? Alguma coisa que você possa falar? Eu espero que dê tudo certo né Eu espero que Que o A FIA Considere o que as equipes querem Até porque o que as equipes querem É o que Praticamente todo mundo quer Né Eu acho que a Fota hoje É Tem uma Ideias muito interessantes Para o campeonato Vamos explicar A Fota é a associação dos Dos construtores Das equipes E Lógico que a Ferrari falando É muito É muito forte Mas não A Ferrari não está sozinha A maioria das equipes Estão junto Com a Ferrari Nesse Nessa Nessa ideia Então eu espero que a Que a FIA Considere o que as Que as equipes querem Já pensou em desempregado Rafaela? Não fica Não fica Já atormentando o dia inteiro? Não Não fica não Se ficar eu vou lançar Um campeonato de videogame lá em casa Não Nós já temos profissão para ele Cameraman? Mostra aqui Mostra aqui Ele quer um lugar Ou do baiano Ou do Paulo Pimentel Mostra só Felipe Massa Cameraman da Rede Globo Esse colega aqui Esse aqui Red Start aqui Essa coisa é vermelha em cima Aqui Baiano Pega lá Pega lá Baiano Pega lá Mostra a Rafaela catando lixo ali Mostra a Rafaela Vai lá Felipe Mostra a Rafaela catando lixo ali Estou tirando as folhinhas secas E aí Moreira O que vocês estão fazendo? Dá um oi para a Rede Globo aqui Dá Bom dia meus amigos da Rede Globo Eu vou lá ajudar o Globão na transmissão Se sentiu bem com a câmera? Pesado pra caramba Esse cara tem um bracinho forte Você é um ídolo? Ele é um ídolo? Eu acho que é Ele sabe ser ídolo? Sabe Você tem algum projeto social? Tenho Eu sou embaixador da Unicef Estou sempre ajudando Organizo uma corrida de kart no fim do ano Também para recolher bens para pessoas que precisam Fiz um leilão ano passado Estou sempre fazendo evento com a Unicef Para ajudar Principalmente crianças Criança A criança da vida de vocês está chegando por aí Quando é que nasce Rafa? Novembro Novembro Acertamos né? Acabou o campeonato antes do desafio Agora vou pedir para ele colaborar Para não ser prematuro também Não passar Porque ainda além da Fórmula 1 Tem o desafio Tive que contar a data do desafio O desafio é a corrida de kart De Florianópolis Que é no final de novembro Minha data máxima é 25 de novembro E o desafio é 29 Felipe O que está passando na sua cabeça Nesse momento Com essa história Com o bom filho que você é Tenho certeza que será um pai extremamente amoroso Vai estragar na educação um monte Eu? É Você super Super o que? Organizado Organizar a vida dele Mas você está Você está radiante Dá para perceber Vocês formam um casal hoje De plena felicidade É o Filipinho? Eu acho que em primeiro lugar Nosso amor né Acho que a gente Se dá muito bem junto E lógico que O Filipinho com certeza Vai trazer muita felicidade Rafaela Obrigado pelo carinho Obrigado Por ter recebido a todos nós aqui Nesse Nessa Nossa passagem pela Pela estrada Felipe de você Eu queria me despedir da seguinte forma Como eu combinei com o Rubinho Dois domingos atrás Que ele ia ganhar a Mônaco Então não posso dizer isso para você Então um bom segundo lugar Para você em Mônaco E aí você ganha na Torquia Você já ganhou lá três vezes? Está ótimo Está bom desse tamanho? Fechado Valeu Valeu Vambora que a gente tem que ir para a estrada Vambora 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 Vambora